Olá galera, hoje eu vim mostrar para vocês como eu fiz essa belezura de suporte para bebida, com uma bandeja para servir para alguma coisa e uma iluminação na parte da bandeja. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque tiveram muitos detalhes para fazer isso aqui, apesar de parecer bem simples, foram muitos detalhes e eu gostaria que vocês vissem todos, e se eu fizer um vídeo só, vai ficar muito grande, vai ficar cansativo, por isso eu vou dividir em duas partes, espero que não fiquem bravos comigo. E a primeira parte vocês vão ver agora, na sequência, e a segunda parte eu vou mostrar abrindo aqui a mesinha e passando o óleo mineral para vocês verem como ficou. Espero que gostem, se gostarem deixem seu like, façam um comentário, e por que não, se inscrevam no canal. Fiquem aí com a primeira parte, um grande abraço para vocês. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí